Lembra que no meu curso eu mostrei o site do TradeView? Então, tem um aplicativo para o celular também. Para quem não conhece, vem aqui no Play Store, TradeView, pode digitar como está aqui, instala. Você abrindo ele, ele vai aparecer o gráfico, mas vindo aqui em lista, você consegue adicionar todos os ativos que você tem. No caso, você pode, por exemplo, vou botar Chiles aqui, CHZUSD. Olha, tem as corretoras que ela está listada, eu vou botar a Binance. E vai aparecer aqui para mim a Chiles listada. Por que isso é legal? Eu coloco todas as moedas que eu tenho comprado. E assim, rapidinho, em um segundo, eu consigo ver se está valorizando, se está caindo, quais as moedas que eu tenho que estão subindo, quais estão caindo. E não preciso ficar olhando gráfico por gráfico. Se eu quiser tirar a moeda, ah, eu não quero mais a Chiles. Só apertar nela aqui, ó. Então, eu tenho que deixar apertado, remover. Ó, removi a Chiles, tá? E se eu quiser olhar o gráfico da moeda, é bem tranquilo. Como essas moedas todas eu tenho, ah, o Ethereum está subindo. Quero ver como é que está o gráfico do Ethereum. Só apertar nele, ó. Ó, o Ethereum subindo muito forte. Bitcoin, como é que está fechando o Bitcoin hoje? Ó, então é bem tranquilo, tá? E ela tem todas as moedas que tem no 3DV, praticamente todas elas. Fechou? Até mais, galera.